Eu tenho 1 milhão de inscritos! Só isso? Que pouquinho! Pera, o quê? O que você tá fazendo aqui? Eu tenho 7 milhões de inscritos! Sim, mas você tem isso em um jogo de Roblox! Exatamente! E se você conseguir chegar a 100 milhões de inscritos em 7 dias, eu vou virar sua namorada! Muito bem, eu já tô aqui na oficina do YouTube, agora a gente tem que criar o nosso canal o mais rápido possível! Porque eu preciso de 100 milhões de inscritos pra Lula virar minha noiva! Tá, isso aqui tudo agora pertence ao Mel Bonitão! Só que eu não faço a mínima ideia como é que a gente vai ganhar seguidores e dinheiro! Mas pelo visto, a gente tem uma esteira aqui e tem o primeiro gerador! E olha só, ele gera umas caixinhas aqui que dá 5 de dinheiro pra gente! Tá, eu preciso de comprar o primeiro dropper também, agora a gente tem 2! E olha isso, a cada caixinha que chega aqui no final, a gente ganha bastante dinheiro! Mas até o momento eu não tenho nada de fama e nada de dinheiro, eu sou pobre! E a gente já tá com 1.200 de dinheiro, então a gente já pode comprar o nosso computador, comprar um caminho, ficou bem bonito aqui a nossa casa! E tem até 2 visitantes, tem um gato esquisito e tem um cara com marretão ali que não parece ser do bem não! Mas olha só, a gente tem essa lata velha aqui, meu computador! Mas sério mesmo, esse computador que tá horrível, velho! Tá muito feio, mas vamos trabalhar, né? Então aqui a gente tá gravando agora aqui um pouquinho de react, falando dos youtubers, estamos gravando Minecraft também, uns desafios, um Roblox! E a cada um vídeo que eu edito, eu tô ganhando 2 inscritos, 3 inscritos! Mas olha pelo lado bom, a gente já tá aconchegando os nossos primeiros 100 inscritos, cara! E agora que a gente já tá com 500 seguidores, a gente pode desbloquear algumas coisas aqui na nossa base, ó! A gente tem uma estante, que vai deixar isso aqui bem bonitão! Tem também um sofá, eu não tenho inscrito suficiente pra comprar um sofá, mas eu tenho inscrito pra comprar uma... Tá de brincadeira que eu vou dormir nessa cama de pedra aqui, né? Olha isso aqui, não tem conforto nenhum, mas eu não vou reclamar não, é o que a gente tem! E pelo incrível que pareça, nesse tempo todo eu já consegui 3.700 de dinheiro, então vamos comprar as paredes! É... Tá de brincadeira, eu comprou metade de uma parede! Mas pra gente ganhar mais dinheiro, eu vou comprar um melhorador, parede e um transportador, mais um dropper... O que que dá pra evoluir agora? É... Pelo visto eu vou ter que desbloquear aqui o nosso sofá, né? Pra gente conseguir evoluir ainda mais! E como não tem muita coisa pra evoluir aqui, vamos trabalhar! Vindo de YouTube não é fácil não, edita e grava, edita e... Que isso, meu cara explodiu! Ou esse cara tá querendo muito me proteger ou ele tá querendo me assassinar! Tô meio desconfiado, viu? Olha, ele desbloqueou aqui, ó! Piso de ferramentas... Eu posso comprar a outra metade da parede... Mas não tem janela, mas tudo bem aqui, ó! Janelas 2.500... E olha, eu ainda tenho mais 3.000 de dinheiro! Ai, 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 o gato bateu! Sai daqui, ó! Me protege aí, marretão! Vai, pega ele, pega ele, pega ele! Vai, 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 vai! Enquanto eles brigam lá, eu vou continuar evoluindo aqui... É... Eu não tenho dinheiro pra poder comprar esse dropper, não! Mas eu tenho dinheiro pra poder comprar... O que é isso aqui? Um marretão? Ah, garoto, agora é minha vez! Toma, gato! Toma, 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 toma! Vem cá! Sai, sai da minha base! Sai da minha base! Sai! Vou pegar esse gato que tava tentando me matar, né? Agora... Toma, 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 toma! Ei, Luiz, oi, vocês só vão poder ganhar de mim? Oi, mas tá virando uma bagunça aqui a minha base, cara! Tá, eu vou ter que comprar mais paredes aqui pra ninguém conseguir entrar e eu ainda preciso comprar essa porta laser! Ah, não, o gato tá voltando de novo! Vai, sai daqui, bicho! É outro gato! Eu não lembro de ter decidido comprar um animal, não! Mas enquanto eles tão ali na farra na minha casa, eu vou continuar sobrevivendo e evoluindo! Sai daqui, gatito! Ô, velho, me deixa jogar em paz, mano! Eu tenho só sete dias pra poder conseguir 100 milhões de inscritos! Tá, mas olha só, galera, eu já tô com... Tá, mas olha só, eu já tô com 11 mil de dinheiro! Já dá pra comprar mais um dropper aqui! Já dá pra comprar mais um dropper e conseguir desbloquear a nossa porta laser! Pro pessoal parar de me invadir! E olha só, cara, eu acabei de perceber que eu consegui mais de mil inscritos! Eu vou lá contar pra Luna! Ei, Luna, ei, Luna, adivinha quantos inscritos que eu tenho? Parabéns! Você já alcançou 100 mil, mas... Você tá muito lento e já se passou vários dias! Não posso ser a namorada de alguém que tem tão pouquinhos inscritos! Não, não, onde é que você vai? Volta aqui! Ah, tá bom, vamos ter que voltar lá pra poder... Ô, gato dos infernos! Pelo menos eu consegui dinheiro suficiente pra comprar a porta laser aqui! Agora eu quero ver ele voltar! E vou comprar mais parede ainda, vai ficar mais difícil! Fica presa, então! Já que você quer tanto na base! Morreu, finalmente! E agora que eu tenho 3.600 inscritos, eu posso desbloquear gavetas pra gente poder guardar toda a nossa papelada! Dá pra comprar também o quarto aqui, né? É, umas plantas pra poder ficar mais bonito no nosso local! E com o dinheiro que sobrou aqui não dá pra comprar mais nada! A gente tá pobre! Oi, dá pra comprar um piso de madeira aqui, ó! Já tá dando outra cara! Como editar pra poder ganhar inscritos é meio chato e ainda tem pouco dinheiro? Eu vou ter que jogar sujo! Eu vou pegar meu marretão e vamos roubar os outros! Olha, eu vou roubar essa casa aqui, ó! Ela já tem 5 andar? Tá, tomara que ninguém me perceba! Tá, vamos sabotar aqui bem escondido! Tem ninguém vendo a gente ainda essa bola! Meu Deus, tá descendo! Ele não viu a gente não, né? Tá, eu acho que ele não viu a gente! Tá, vamos entrar aqui! Vamos roubar o dinheiro dele! É... Borro, vai ser esse meu dinheiro! Toma, 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 toma! Eu quero seu dinheiro! Vai, 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 vai! Boa! Ele trancou a gente aqui dentro! Como é que eu vou escapar agora? Galera, por sorte, o burro não ativou o leis do último andar! Tamo livre! Só que eu só tô com 34 mil de dinheiro! Eu vou tentar roubar a próxima casa, que é aquela ali, ó! Tá, vamos com cuidado! Parece que não tem ninguém aqui! Vamos sabotar a casa rapidinho! Ai, aquele gato lazarinho que tava me matando, véi! Agora ele vai ver só que eu vou roubar todo o dinheiro dele aqui, ó! Vai, 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 vai! Rouba o dinheiro, rouba o dinheiro, rouba o dinheiro! Nossa, ele... Nossa, meu Deus do céu! 300 mil dinheiro! Ferrou, ferrou! Tá, vambora, vambora! Ele só não pode me matar, véi! Nossa, 300 mil! Meu Deus do céu, tá! Eu já vou ter que entrar na minha base aqui, então, e proteger ela toda! Vamos pro segundo andar... Escada... Vamos pro segundo andar e protege mais aqui, ó! Primeiro eu vou comprar o transportador... E os caminhos... O drop aqui pra gente poder conseguir mais dinheiro... O segundo drop, o terceiro drop... O quarto drop... E as paredes! Agora tá impossível desinvadir a minha base! E como sobrou um pouco de dinheiro... Eu posso comprar um melhorador pra cá... Dá pra comprar umas luzes aqui também, ó! E até... Esse ponto de interrogação... Que isso? Me deu uma katana aqui... Pera, isso aqui não é katana, não! Isso aqui... Cada vez que eu clico, eu ganho um seguidor! Ah, rapaz, isso aqui é bom demais, viu? Só que eu tô precisando mesmo, é... Ah, não, véi! Por que que esse gato, esse cara tá sentado aqui? Podia me ajudar a trabalhar, né? Mas tem problema, não! Eu vou dar um jeito de fazer a Luna virar minha noiva! Mas vamos entrar aqui agora, vai! Edita, edita! Vamos gravar um vídeo aqui agora de MLG! Fazer um desafio com o Probitos aqui, com a Creative Squad! Até a gente conseguir os nossos 6.200 inscritos! Agora que conseguimos, vamos evoluir o computador e... Melhorou, melhorou! Melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho! Agora a gente ganha 6 inscritos por segundo! Não é mais aquele cachotão que era antes! E tá bem melhor, tá bem melhor, vai! Quando eu entro aqui no computador aqui, agora eu ganho... 6 inscritos por segundo! Tá legalzinho, tá legalzinho! Já temos mais um pouco de dinheiro pra comprar plantas, que é só pra deixar bonito! Olha, já dá pra comprar um elevador aqui, hein? Quando eu clico aqui no número 2, já vem pro segundo andar direto! Isso aqui é bom! Já dá pra comprar mais paredes no segundo andar, mais parede no segundo andar... E acabou o nosso dinheiro! Mas pra mim poder evoluir ainda mais... O que eu preciso fazer agora é gravar e editar! Então deixa o like aí pra gente conseguir chegar nos nossos 25 mil seguidores! E olha só! Boa! Conseguimos 25 mil seguidores e... Já apareceu um monte de coisa pra desbloquear! Enquanto a Capivara Super Game continua ali no meu sofá super confortável, né? Mas tudo bem, vou atualizar o sofá pra ele aqui, ó! Agora tá bem mais bonito! A gente consegue também uma cama, que parece ser bem mais confortável! Agora sim dá pra dormir nela! E também uma televis... Tá de brincadeira que é mais uma caixa, né? Isso aqui não é TV não, galera! Isso aqui é um micro-ondas! Mas tá bom, eu posso atualizar também a nossa estante... E como vocês podem ver, agora eu ganho 68 inscritos por segundo! E como eu já tenho mais dinheiro, vamos comprar mais um melhorador... As janelas do segundo andar... A parede transportador... E também o melhorador! E olha só, galera, agora que eu fui perceber! Nesse segundo andar, em vez de sair caixas que eram 5 de dinheiro... É que saem placas douradas do YouTube, velho! Olha, mano, e cada uma delas... Que? Dá mil de dinheiro! Isso aqui é uma boa farm! Mas já dá pra comprar um quarto... As paredes... As plantas que não servem de nada... E aqui, ó... Dá pra poder comprar o quê? Parede... Uma estante nova, que é bem mais bonita... E outra estante que é bem legal! Olha, finalmente vai ter o banheiro, rapaz! Cadê? Cadê o vaso? É... Eu não tenho dinheiro pra poder comprar o vaso... 50 mil por um vaso? Isso aqui tá muito caro! Mas muito bem, como as coisas estão difíceis... Vamos conseguir dinheiro da forma mais honesta! Vamos roubar! É... Tem esses dois gatos... Ô! Ô! Toma! 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 Seus gatos pilantra! Toma! É... Nossa, mas esses gatos tão me tirando de eu poder me estressar, velho! Mas eu tive uma ideia pra poder despistar ele! Vamos vir por cima aqui, ó! É... Pelo visto, eu acho que meu plano não vai funcionar, não! Eu tô preso na minha própria casa! Tá, quase que eu consigo aqui, ó! Calma aí, é só pular na bordinha aqui, ó! Tá, pelo visto não vai dar certo, não! Mas, enfim, eu tive uma ideia melhor! Eu vou abrir a porta pra eles... E agora que eles entrou, fica preso aí, seus trouxos, que eu vou roubar aí todo mundo! Começando por esse aqui, ó! Que ele era o que mais tinha dinheiro! Tá, vamos aproveitar que ele tá preso lá! Vai, sabota, sabota! Vai, 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 vai! Antes que ele chegue, antes que ele chegue! Beleza, consegui sabotar aqui! Vamos ver quanto dinheiro que ele tem! Ele tem 260 mil! Tá, roubei um pouquinho de dinheiro! Eu já tô com meio milhão de reais! Agora, vamos continuar pra aquela outra casa azul lá, que é o cara mais rico do servidor! Tá, chega aqui bem escondido! Vamos dar uma olhada em volta pra ver se ele não tá aqui! Tá, tranquilo! Sabota, ele tá indo pro segundo andar, tá indo pro segundo andar! Tá, vai, 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 vai! Aproveita que ele tá no segundo andar, cadê ele? Deve tá lá em cima, deve tá lá em cima! Vai, 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 vai! Vamos roubar, vamos roubar, pega dinheiro! Tá, não tá dando pra roubar, por quê? Fih, eu quero seu dinheiro! É, vai foge, ele vai me trancar aqui! Vambora, vambora! Você não viu nada, amigão? Vocês tão vendo isso, né? Minha casa virou creche de gata agora! Mas tá bom, eu vou abrir a porta aqui, ó! Sai todo mundo, vai, 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 vai embora! Vai embora, vai embora! Tá, olha, eu já tô com 85 mil seguidores! Dá pra comprar já umas gavetas novas aqui! Dá pra atualizar o computador! Olha só, agora a gente tem dois monitores e um computador todo RGB! Dá pra atualizar também o nosso tapete, que ficou bem bonitão! E agora, vamos editar mais um pouco aqui pra gente poder conseguir chegar aos 100 mil inscritos! E hoje eu tô gravando aqui um vídeo diferente! Tô gravando aqui StumbleGuys pra todo mundo, então vamos continuar gravando um pouco mais de StumbleGuys! A gente já tá com 91 mil seguidores! Grava e edita, grava e edita, grava e edita, grava e edita! E a gente ganhou em 100 mil seguidores e... Dois gatos aqui na nossa base! Mas tudo bem, eu preciso contar pra Luna... Mas tudo bem, eu preciso contar pra Luna que eu já consegui 100 mil inscritos! E aí, gatinho, eu já tenho meu primeiro 1 milhão de inscritos! Só falta mais 99! Você tá muito lento! Hum, eu acho que não vamos poder ser namorados! Ah, véi, eu vou ser um fafarrão pra sempre, cara! Um fafarrão solteiro! Deixa eu libertar esses gatinhos aqui, que se eles quisessem sair, eles estão liberados! Mas agora que eu percebi, eu sou um jumento mesmo! Eu já tô com 1 milhão de dinheiro! Com 1 milhão de dinheiro, já dá pra gente desbloquear muita coisa! Tem a maldita das plantas de novo! Tem o piso da sala de jantar! Um sofá e uma TV nova! Caraca, essa TV aí é bonita, fi! Olha! Tem também uma decoração chiquérrima! Uma gaveta! E a parte que eu mais queria! Comprar o vaso aqui pra nós dar um cagones aqui, ó! Tem também a pia, o chuveiro e as prateleiras! E com a decoração, o nosso banheiro fica completo! Agora podemos comprar uma mesa, algumas cadeiras, a barra de cozinha e o assoalho da cozinha! Alguns gabinetes inferiores, o fogão, os armários e a geladeira! Tem também a pia, as prateleiras, alguns utensílios aqui de cozinha, alguns utensílios novos e... Eu tô pobre de novo! Eu tava com um milhão de dinheiro e só com a porcaria dessa cozinha aqui, eu... Eu fiquei com... Perdimos o dinheiro todo! Mas tá bom, olha só aqui, dá pra poder comprar o tapete também, pros gatos ficarem confortáveis eles assistindo televisão deles, né? Já que eu não posso fazer outra... Ah, não, veio, chegou esse gato de novo, mano, meu Deus do céu, veio! Esse gato é do tinhoso, veio! O cara fica me matando toda hora! E dá uma tilápia, você quer a tilápia, né? Toma, tilápia, ô! Toma, toma! Você quer a tilápia? Toma! Brincadeira, não vou fazer isso com os gatinhos não, galera! Eu vou atualizar a minha estante aqui que tá precisando e vamos desbloquear isso com uma custa e agora... Só que isso aqui tudo, galera, tá me dando bem pouco de dinheiro! Então eu preciso achar métodos melhores pra poder ficar ainda mais rico e ganhar ainda mais seguidores! Pera aí, tem um senhor besta aqui? Ou melhor dizendo, Mr. Beast? Mas aí, ô, Mr. Beast, o que eu posso fazer pra poder conseguir mais dinheiro? Bom, muito bem, você pode desbloquear todos os rips do servidor, assim você vai ganhar muito dinheiro e ficar rico igual a mim! Sem contar que você também vai conseguir o baú do tesouro! Então, pera aí! Quer dizer que tinha uma loja que esse tempo todo era só eu desbloquear isso aqui tudo? Vamos comprar então! Que agora que eu comprei tudo, a gente tem um cofre de recompensa VIP... É... E ele me deu uma espada lindona, fi! Quero ver aqueles gatos mexerem comigo agora! Mano, olha que bizarro aqueles gatos na minha casa, véi! Ela agora é deles, né? Perdi tudo! E bom, agora que eu tenho VIP, eu posso comprar esse dropper premium aqui... Que vem um diamante que vira mil, depois ele vira... Não é grandes coisas? Porém, no segundo andar a gente pode comprar outro dropper premium que já vem bem mais de dinheiro, mano! Enquanto o botão dourado normal do YouTube dá 350, isso aqui dá 2 mil, é... Dá 3 mil! Olha só, 3 mil de dinheiro! E assim a gente vai conseguir grana rapidinho! Como o segundo andar já tá todo desbloqueado e eu tô ganhando bastante dinheiro... Tá na hora da gente comprar as escadas e ir pro nosso terceiro andar! E aqui já dá pra comprar o transportador, o dropper premium e todos os outros droppers restantes desse jeito... É... Quase todos os outros! Tá? Aqui já tá perfeito! E olha só, galera! E olha só, eu acabei de desbloquear um trabalhador aqui, mano! Ele ganha 2 mil inscritos! Desse jeito, pelo menos, a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos bem rápido! Mas antes, eu quero dar uma olhada ali embaixo lá, assim, não tem mais nada pra mim evoluir! Tá? Aqui apareciam novas interrogações e é 750 mil reais, eu não tenho esse dinheiro todo! E já dá pra gente desbloquear aqui também a nossa televisão, que agora sim é uma televisão digna de ficar no nosso quarto! E também o botão desbloquear, botão de jogo prateado! E olha só, a gente conseguiu a placa do YouTube! Eu já sei o que eu vou ter que fazer, vou correr e contar pra Luna que a gente tem a placa do YouTube! Ei, Luna, eu já tenho mais de 10 milhões de inscritos! Parabéns, Mel! Eu vou ficar aqui te esperando, mas se passar os 7 dias, eu vou embora! Ah, cara, conta no bate! Desse jeito, a gente não vai conseguir 100 milhões! Eu tenho apenas mais 4 dias pra conseguir resolver esse problema! Eu acho que a forma mais rápida de eu conseguir mais uma merreca é invadindo e roubando esse prédio aqui de novo! Vamos aproveitar que aparentemente não tem ninguém aqui e vamos ver quantos que tá disponível pra gente poder roubar! Tem 1 milhão e 500! Eu roubei 300 mil, vambora, mete o pé daqui! Só pra poder atrapalhar ele mais um pouquinho? Toma! Consegui mais dinheiro, será por causa disso? Pelo visto não, mas tá bom! E uma coisa que eu percebi também é que depois que a gente desbloqueou aquele VIP lá, a gente tá ganhando dinheiro muito mais rápido! Eu tô com 2 milhões e meio! E com 2 milhões e meio a gente pode comprar o restante do drop que nos falta, o quarto e o principal de tudo... Vamos contratar o trabalhador aqui, ó! Esse daqui é os Mr. Gambiarra! Faz edição de qualquer jeito! E com o restante do dinheiro dá pra comprar ainda mais trabalhadores! E comprando todos esses trabalhadores, olha só o tanto de inscrito que a gente tá ganhando, véi! Rapidinho a gente vai chegar nos 1 milhão! Agora vamos focar em desbloquear o restante das coisas! Tem as janelas, tem as malditas dessas plantas... Olha aí, tem... O que que tem aqui? O que que vai ser aqui? Comprar youtuber? Prefiro comprar decoração! Aqui é todas as nossas estratégias! E uma coisa que vai fazer eu ganhar bastante seguidores é gravar com o Mr.Bish! Muito bem, galera! No vlog de hoje a gente tá aqui junto com o Mr.Bish no servidor de Roblox! Ele tá me ajudando a conseguir 100 milhões de inscritos pra Luna virar minha namorada! E caraca, galera! Eu já ganhei 1 milhão de seguidores! Deu certo! É... Eu vou acabar com a gracinha desses gatos que que tá brigando na minha casa! Aqui, ó! Cês param de ficar brigando na minha casa! Porque agora eu consegui 1 milhão de inscritos! E com 1 milhão de inscritos a gente consegue o nosso botão dourado do YouTube! Tá, mas vamos com calma! Vou atualizar o meu computador e tudo que dá pra atualizar aqui no quarto! Inclusive a minha cama! E eu acho que eu vou dar uma dormida aqui! Porque provavelmente no próximo dia eu posso contar com mais seguidores! Então vamos dormir! Tá, e agora faltam 3 dias! E o quê? A gente já conseguiu 10 milhões de inscritos e... 8 milhões de dinheiro! Então já vamos atualizar tudo! Olha o tanto de coisa que tem pra desbloquear aqui! A gente pode atualizar a nossa cama que ficou muito mais confortável! A nossa televisão! O tapete! A decoração! As LEDs! A espuma acústica que ficou bem mais bonita agora! Até mesmo o nosso computador! E agora a gente tem um computador bem evoluído! E ele dá quase 2 mil de inscritos por segundo! Tem também uma mini geladeira, atualizar a estante, as gavetas e muitas outras coisas! Mas o que me interessa mesmo é que agora eu tenho 8 milhões de dinheiro! Então eu vou pro terceiro andar e já vamos desbloquear tudo que a gente pode! Começando por mais um trabalhador, né? Vamos comprar esse youtuber aqui, algumas plantas ali! Paredes, decorativo, mais parede, mais piso e até mesmo no igual tipo do youtube gigante aqui! Tá, aqui gente tem uma estátua do botão de prata, uma estátua do botão de ouro, algumas plantas e a estátua do botão de diamante, velho! Isso aqui é só pra quem tem 10 milhões de inscritos! E aqui a gente consegue até comprar as escadas! E já evoluiu aqui também os transportadores do segundo andar! Então já vamos desbloquear tudo aqui! E nesse andar, galera, se liga só, ele dá praticamente 10 mil de dinheiro, então a gente vai ficar rico muito fácil! Mas bom, já que a gente tem 10 milhões de seguidores, o que eu quero fazer agora mesmo é conseguir a minha placa de 10 milhões! Mas antes, vamos atualizar o nosso sofá aqui, atualizar também o tapete, atualizar o sofá de novo, né? Porque a gente já está muito evoluído e a gente vai desbloquear o botão de diamante! Ele é muito magnífico! A gente deu um salto pra 17 milhões de inscritos! A gente está com 4 milhões de dinheiro também! Então vamos comprar logo aqui a próxima coisa, que é o Marretão do YouTube! Isso aqui com certeza vai ajudar a gente a roubar os outros! E aqui no quarto andar também, eu não posso perder tempo não! Eu preciso contratar mais editores! Então já vamos melhorar aqui essa plataforma pra gente ganhar dinheiro e comprar todos os caminhos aqui pra contratar mais editores! Tá, compra as paredes aqui, as janelas... Compra mais parede aqui... Será que os editores vão ficar nesse quarto aqui? Tá, aqui dá pra poder comprar as cadeiras, os móveis executivos... Comprar contagem de assinantes ao vivo! E olha só, velho, agora fica muito mais fácil acompanhar quantos inscritos a gente tem ao vivo! Tá, mas ainda tem muito mais coisas pra poder comprar! Os editores, eles devem ficar nessa sala aqui, será? Tá, eu não tenho dinheiro pra comprar a mesa de escritório, velho! Então vou comprar aqui as plantas e vamos roubar mais um pouco! E espera aí! Eu acabei de descobrir que essa câmera que eu tô segurando... Se eu ficar clicando nela infinitas vezes, eu ganho quase 4 mil seguidores por segundo! Isso aqui é muito bom! Mas antes de eu seguir por essa estratégia... Como eu falei pra vocês, eu vou roubar um pouco de dinheiro! Então vamos voltar nessa casa aqui, bem escondida aqui, ó... É... Ah, velho, o cara não tinha quase nada de dinheiro! Eu roubei só 25 mil! E o maior problema disso é que quando eu entrei em outra casa pra tentar roubar... Eu não consigo, eu tenho que esperar 5 minutos! Mas olhando pelo lado positivo, se a gente comparar essas duas casas aqui... Eu já tô quase passando o nosso vizinho! E quase conseguindo uma namorada também, né? Só faltam 80 milhões de seguidores em 2 dias! Meu tempo tá correndo, então eu preciso melhorar algumas coisas... Como a mini geladeira, que ficou bem legal agora... As LEDs, a decoração do meu quarto, que agora eu tenho uma estátua aqui de Roblox... A minha TV, que agora ficou bem futurista, mano! E bem, mais algumas coisinhas aqui nesse andar, né? Tem a mesa de escritório, algumas plantas, o piso de ferramentas... Móveis executivos, aqui tem duas coisas que eu vou comprar e vai me arrepender! Se liga só, isso aqui é 750 e... Eu comprei uma mola! O que essa mola faz? Essa mola só faz... Ah, essa mola faz a gente pular mais alto! Ou seja, uma bosta! Mas sem problemas, eu posso continuar evoluindo aqui... E comprar um novo piso e uma escada nova! Já que aqui no próximo andar, eu vou conseguir comprar também algumas paredes... E com certeza vai dar pra desbloquear também alguma coisa que vai fazer a gente ganhar mais seguidores! Mas enquanto a gente tá pobre de novo... Eu vou utilizar essa ferramenta aqui que me permite ganhar quase mil seguidores por segundo... Pra gente ter uma boa evolução! Então eu vou passar o resto desse dia usando essa estratégia! E pra me ajudar, você precisa se inscrever no canal! Em 3, 2, 1 e... E olha só, a gente conseguiu 50 milhões de inscritos! E 15 milhões de reais! Só que ainda assim, eu acho que a gente não vai conseguir chegar nos 100 milhões não, galera! Eu demorei 6 dias pra poder conseguir 50 milhões de inscritos! E até parece que eu vou conseguir outros 50 milhões de inscritos em apenas um dia! Mas tudo bem, o que me resta é tentar! Então eu já vou dar upgrade em toda essa sala aqui... Vamos comprar os quartos, o piso... E aqui parece que a gente vai comprar um podcast! Tá? Dá pra comprar a câmera, os quadros, as plantas... Algumas mesas de trabalho e... Isso aqui dá 15 mil inscritos por segundo! Eu tô começando a achar que a gente tem uma esperança! Então vamos comprar o próximo quarto aqui, tudo o que precisa! Espero que não seja tão caro assim! Tá? Vamos ver se nosso dinheiro vai dar! E a gente conseguiu... Beleza! Aqui dá 25 mil inscritos por segundo! E já no próximo quarto! Vamos ver se a gente consegue desbloquear tudo, né? Porque vai ficar mais caro aqui ainda! Nosso dinheiro já tá acabando! Dá pra comprar a câmera, a mesa de estúdio... A outra câmera aqui e até mesmo... Algumas decorações! Mas não vai dar pra comprar o terceiro podcaster! A gente precisa de mais dinheiro! Mas sem problemas! A gente conseguiu dar uma boa evoluída! Então agora é de fazer a nossa máxima correria pra conseguir conquistar a Luna! E é claro, voltando pro primeiro andar aqui... A gente tem muitas coisas pra poder desbloquear! Olha isso! Começando com o nosso computador! Que agora ele ficou muito mais moderno! E a gente tem 3 monitores! E o setup tá todo amarelo agora! Eu gostei muito! Tem a estante que ficou amarela também! As gavetas! A espuma acústia que ficou bem mais da hora! Tem o carpete! A decoração a gente não consegue ainda não! Mas tem a cama! E até mesmo o sofá! Falta pouquíssimas coisas pra gente atualizar aqui agora! Aqui no caso é a TV e a decoração! E como a gente já tá com 2 milhões e meio... Eu já posso comprar um piso novo e também as escadas! É... E pelo visto só tem isso aqui no último andar? A gente chegou no limite? Então o que eu vou precisar agora mesmo é evoluir o restante das coisas! Ou então eu posso aplicar uma tática genial que vai me ajudar muito! E olha só, a gente já tá com 60 milhões de seguidores! Falta muito pouco! Mas pelo menos... Oi, eu sou o Mel Bonitão, eu tenho 60 milhões de inscritos! E provavelmente eu sou o maior canal do Brasil! Até parece, né galera? Maior canal do Brasil! Só se for nesse joguinho aqui! Mas o mais importante é que eu vou voltar lá pro primeiro andar! E vou aplicar uma estratégia que pode funcionar muito bem! Mas antes vamos atualizar a nossa televisão! E vou ficar aqui no meu computador! Com essa câmera ativada onde eu posso clicar! E ir evoluindo o mais rápido possível! Então vamos lá! Grava e edita, grava e edita, grava e edita, grava e edita! E depois de 15 horas gravando e editando! A gente conseguiu 90 milhões de seguidores! Tá, isso é perfeito! Já vamos atualizar tudo que a gente tem direito então! Primeiro a decoração! E já vou direto pro último andar pra poder desbloquear mais trabalhador! Então vamos contratar mais um podcaster, mais um podcaster, mais algumas coisas aqui! E a gente tá perto de conseguir os 100 milhões! Eu tenho menos de uma hora! Então dá pra comprar tudo que eu quiser agora! Inclusive essa marretona nova, velho! Olha isso, mano! E aqui tá falando que eu já consegui 97% de todas as atualizações que tem! E falta só 5 milhões de seguidores! E pra esse momento especial, eu vou gravar junto com o MrBeast! E galera, a gente tá gravando aqui possivelmente o último vlog do canal! Já que a gente tá quase passando o MrBeast! É, na verdade, passando o MrBeast falta muito! Mas a gente tá quase chegando a 100 milhões de inscritos! Olha só como é que os nossos números estão aumentando rápido! Falta apenas 2 milhões e nosso canal tá crescendo muito rápido! 98 milhões! 99 milhões e falta pouco! Esse é o momento mais especial! A gente vai conseguir chegar aos 100 milhões de inscritos! Faltando pouco tempo pra acabar os 7 dias! Tá, vamos lá, vamos lá! Falta pouco, falta pouco! Esse é o último vlog, galera! A gente tá conseguindo ao vivo 100 milhões de inscritos! A gente conseguiu! Luana, se prepara porque você vai virar minha namorada! Vem cá! E esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal! E se inscreve no canal!